Então, eu não concordo 100% com o Bolsonaro e nem concordo 100% comigo mesma. É impossível você concordar 100% com alguém. Só que assim, sejamos realistas, gente. Vocês querem mesmo que o Lula volte? Um cara que acabou, que arrasou com o país e que financia a ditadura e quer isso pro Brasil? Sério mesmo? Sério? Sinceramente, eu não quero o Bolsonaro. E você prefere o Lula? Se ficarem os dois? Meu Deus, não. Não é possível. E tu prefere o Bolsonaro? Óbvio que eu prefiro o Bolsonaro, gente. Vocês chamam ele de genocida, de ditador. Ditador, vocês não sabem o que é ditadura. Vocês não sabem o que é um ditador. Olha o que o povo cubano tá enfrentando em Cuba por criticar os Dias Canel. Muitos tão morrendo. O Bolsonaro manda prender quem fala mal dele? Você já imaginou o que aconteceria com o cubano se o cubano fosse na internet e viralizasse um tweet falando genocida? Que bom que você tá internado? Que bom que você tá todo ferrado pela facada que você levou que quase morreu? Em Cuba você estaria morto. Aqui o pobre coitado não faz nada. Entendeu? Então, entre uma ditadura e um país democrático, eu prefiro o país democrático. E o Bolsonaro foi o único presidente da América Latina que teve a coragem de bater de frente com a ditadura cubana. E cortou as regalias. Ele e o Trump nos Estados Unidos. E o 450 pelo Estados Unidos. Em mandado até USICAM!